Salve rapaziada do Bola do Jogo, tranquilo? Tamo aqui pra mais um vídeo e hoje a gente vai falar sobre os 10 jogadores, na nossa opinião, que não deram certo na Europa, beleza? Fica aí depois da vinheta. E aí galera, tranquilo? Otávio na voz aqui pra mais um vídeo pro Bola do Jogo. Hoje eu que vou gravar esse vídeo aqui, certo? E a gente moldou um novo modelo de vídeo, que se vocês curtirem a gente repete com outros temas, certo? Antes de mais nada, se inscreve no canal aí, deixa aquele like pra fortalecer. Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha com todos os amigos, ativa o sininho, certo? E vamos pro vídeo, certo? Nesse vídeo a gente vai falar sobre 10 jogadores que não deram certo na Europa. Que aqui eram promessas, foram pra lá e não deu certo. A gente não vai fazer um ranking, certo? Não vai ser, ah, tal cara merecia e etc. A gente vai falar espalhada aí e vocês deixam aí nos comentários o ranking de vocês, beleza? Primeiro dessa lista é o que tá mais em alta hoje em dia, que é o Gabigol, né? Ele saiu aí do Santos e foi pra Inter de Milão. Não arrumou absolutamente nada lá. A Inter emprestou ele pro Benfica, arrumou mais nada ainda. E aí voltou para o Santos, na época do Jair Ventura, ano passado. O Jair acabou dando um jeitinho nele, ele voltou com uma cláusula no contrato, pra quem não sabe que ele não podia ser banco de reserva. Então o cara tava um anhaca no começo do ano. E mesmo assim, era titular de Santos. Aí depois o Cuca chegou e aí trocou isso, porque o Cuca botou ele no banco várias vezes. E aí ele voltou a jogar bola. E aí hoje em dia tá no Flamengo ganhando uma bala, né? Todo mundo sabe, um milhão e duzentos por mês de salário. Então, e hoje em dia ele tá em alta, tá jogando bem. Mas não deu certo na Europa, né? Talvez volte aí no final do ano pra Inter de Milão, que é o que tem o passe dele. Não sei se vai voltar a jogar bem, como joga aqui no Brasil. Mas é um caso que todo mundo superestimou ele lá na Europa e ele não jogou absolutamente nada. Segundo jogador aí, batendo aí na tecla do Flamengo, Felipe Vizeu. Também deitou na Copinha, na Copa São Paulo ele foi muito bem, na época do Paquetá e tal. Foi pra Europa, foi pra Odinese, não conseguiu jogar bem também. Jogou coisa de vinte e sete minutos, se eu não me engano. Foi o tempo que ele jogou. Voltou para o Grêmio. Tá jogando bem, onde... Tá jogando bem, não é um titular de estar ali todo jogo. Mas é tipo um décimo segundo jogador. O Renato sempre tá colocando ele. E foi um jogador também que saiu daqui muito bem. Apesar da... Que se... Era um jogador que entrava só no segundo tempo, a maioria das vezes, né? Só que entrava fazendo gol. E então era um jogador que tinha uma... Não vou falar superestimado, mas... Era um jogador que todo mundo tinha uma esperança que poderia virar um grande atacante lá na Europa. E não foi o que aconteceu. Aqui no Grêmio tá voltando a fazer uns golzinhos. Fez um golaço esses dias de esquerda na gaveta. E é um cara que pode tá melhorando, quem sabe volta, retornar à Europa, né? Próximo, Lucas Silva. Saiu do Cruzeiro, foi direto pro Real Madrid. Coitadinho, lá não arrumou absolutamente nada. Foi péssimo, péssimo, péssimo. E aliás, não é... Vou dar um exemplo aqui também do Robinho. O Robinho foi pro Real Madrid e também não arrumou nada. E reclamou que tinha, tipo... Problemas internos que boicotavam brasileiros. Se você não fizesse uma amizade ali. Então pode ser que tenha acontecido isso com o Lucas Silva. Mas também ele não deu certo na Europa. Foi pra Olimpíada de Marseille. Lá ele jogou um pouquinho melhor. Mas também não foi tudo que ele jogava no Cruzeiro. E retornou ao Cruzeiro. E hoje em dia, até que tá jogando bem. Fez uma boa temporada, ano passado. Então é um jogador também que acabou criando grandes expectativas. E não foi tudo isso, certo? O próximo, agora a gente vai dar uma afundadinha aí no nível, né? O que é isso, velho? Brotou lá no Curitiba. Foi pro Palmeiras. E do Palmeiras... E o cara me foi pro Barcelona, velho. O Barcelona comprou o que é isso? Olha que loucura. E lá também, obviamente, que o Queerson não vingou, velho. Como que o Queerson ia vingar no Barcelona? Esse cara tá maluco, né? E voltou. Voltou pro Santos. Depois foi pro Curitiba. Hoje em dia joga no Londrina. Depois da saída do Barça, o Queerson nunca mais foi aquele atacante. Porque querendo ou não, o Queerson fazia bastante gols aqui no Brasil. Mas não era tudo isso também pra ir pro Barcelona, velho. Que loucura. Mas, hoje em dia, o Queerson virou só o Queerson mesmo. Não é tão conhecido mais. Se bobear, os jovens de hoje em dia nem sabem quem é Queerson. Então, também foi um jogador que não deu muito certo. O próximo é o Anderson. Jogou a Batalha dos Aflitos. Jogou demais aquele jogo. Jogava no Grêmio, pra quem não sabe. Foi pro Porto. No Porto, até que ele demonstrou um bom futebol. Depois foi pro United. Do United, foi uma decadência total. Todo mundo esperava o Anderson de um ótimo jogador. Tinha tudo pra ser crack. Tudo mesmo. Mas, infelizmente, também não deu certo. Do United, voltou pro Inter. Infelizmente, no Inter também não deu certo. Foi pro Curitiba. É que ele se afundou mais ainda. E, hoje em dia, tá jogando na segunda divisão da Turquia. Pra vocês terem uma noção. Então, também é um jogador que acabou desanimando todos os amantes do futebol. Porque a campanha que ele fez no Grêmio foi sensacional. Todo mundo comparava ele até com o Ronaldinho Gaúcho, na época. Falando que ele tinha o mesmo nível. E, hoje em dia, olha só que loucura fazer um negócio desse. Tá na segunda divisão da Turquia. E, infelizmente, também não deu muito certo. O próximo também foi colocado lá em cima. E, hoje em dia, tá voltando a funcionar. Que é o Paulo Henrique Ganso. Jogou no Santos. Na época, era considerado melhor que o Neymar. Todo mundo falava que ele jogava muito mais bola que o Neymar. E, com o passar dos anos, a gente viu que não era isso que aconteceu, né? Apesar de ter tido muito mais lesões graves do que o Neymar. O que atrapalhou ele na carreira. Mas, o Ganso, infelizmente, poderia ter rendido muito mais. Mesmo com as lesões que teve, né? Então, ele não foi tudo isso. Ele saiu do Santos. Sevilha. Não deitou no Sevilha. Depois, pro Amiens. Nossa Senhora, do Amiens. Não sei nem dizer o que aconteceu. Porque ele foi tão fraco que foi. Então, hoje em dia, retornou ao Fluminense. Tinha tudo pra voltar pro Santos. Porém, com a treta que ele teve com o Sampaoli no Sevilha. Ele não voltou pro Santos. O Fernando Diniz também fazendo uma boa campanha. Um estilo de jogo bem legal no Fluminense. Acabou repatriando o Ganso aí. E ele tá jogando bem. Tá? Aquele Ganso de 2011, 2010. Mas, tá jogando bem. Fazendo uns golzinhos ali. E quem sabe, com uma sequência de jogo aqui no Brasil. No Brasileirão. Pegando uma carga boa. Ele volte a ser o Ganso que todo mundo esperava que ele fosse, né? Na seleção, etc. Seleção, hoje em dia, tá bem fácil aí. Pelos critérios do Itziti. Então, quem sabe o Ganso pode estar pintando aí na seleção. Se fizer uma boa campanha, né? O próximo é o Novo Messi, né? Todo mundo que aparece, que joga bem, é Novo Messi. Thiago Luiz. Pra quem não lembra, jogou no Santos. E do Santos foi pro União Leiria. De Portugal. Só que no Santos, ele estourou como craque, velho. Todo mundo falou, nossa, Novo Messi e tal. Hoje em dia, o cara foi rebaixado com o São Bento. Pra vocês terem uma noção. Péssimo. Do União Leiria, ele voltou emprestado pra Ponte Preta. E, dali em diante, a carreira só decaiu. Só foi pulando de time em time em time em time. Nunca conseguiu ter sequência nenhuma. Foi ruim em todos. Hoje em dia, rebaixado com o São Bento. No São Bento, que tentou montar um time de só o tiozão aí, ó. Azedou pros caras. Alexandro, Éder Luiz, Thiago Luiz. Meu Deus do céu. Infelizmente, São Bento rebaixado aí no Paulistão. Com o Thiago Luiz, que tinha tudo pra ser bom. No Santos, jogou bem. Porém, falha a nossa. Próximo também do Santos. O Santos também gosta de iludir a rapaziada, né? Achando que vai surgir coisa boa e os caras não arrumam nada lá fora. Geovânio. Jogou muito. Jogou com o Gabigol. Fui pra... Fui pra China lá. Fez porra nenhuma. Fez nada na China, coitado. Jogou no Tianjin lá, que tinha bastante estrangeiro, né? Porém, lá não rendeu absolutamente nada. Voltou pro Flamengo, odiado pela torcida do Flamengo. Todo mundo queria escarçar ele. Lembro até hoje que a gente fez um post no Twitter do Bola do Jogo. Segue lá. Vai tá aqui na descrição pra você tá acompanhando. A gente faz tudo por lá. A gente falou que o Geovânio tinha... Recebeu uma proposta e ia sair. A gente recebeu 275 curtidas nesse tweet. Será que a torcida do Flamengo ama o Geovânio? Pelo amor de Cristo, né? O Geovânio é péssimo pra torcida do Flamengo. Depois ele retornou ao time chinês. E hoje em dia fechou com o Atlético Mineiro. Não jogou ainda pelo Galo. Vamos ver o que ele pode estar oferecendo aí. Era um bom jogador no Santos. Infelizmente não conseguiu render depois que saiu de lá. Então não sei o que aconteceu com o Geovânio. Vamos torcer aí pra ele... Pra que ele faça uma boa campanha no Atlético. Depois, o nono jogador. Que tinha tudo... Quando começou todo mundo falou... Nossa, o cara é um gênio. É o Keron Ufoquinha. O Keron Ufoquinha. Todo mundo lembra do Keron Ufoquinha. O cara jogava bem no Cruzeiro. Depois do Cruzeiro ele foi pro Chievo. Pra Inter de Milão, Ajax. E não rendeu em nenhum dos três. Foi frustração pra todos. Nos três times. Voltou pro Paraná. Depois pro Nacional de Minas Gerais. Depois ele deu uma volta nos Estados Unidos. Jogando picadinho nos times. E se aposentou. Se aposentou aos 29 anos. Falando que tinha problemas de lesão. Não dava mais. Porém também foi frustrante. Ninguém acreditava que ele seria tão mal assim na Europa. Infelizmente acabou sendo. E se aposentou tão cedo. E o último aí. Que é o recente. Que tá tendo negociações pra retornar ao futebol brasileiro. É o Guilherme Arana. Que saiu do Corinthians muito bem. Muito bem mesmo. Foi pro Sevilha. Não arrumou nada. Também não arrumou nada. Teve chance de vir pro Santos. Aconteceu uns problemas de empresário. O Corinthians ofereceu muito mais grana também. Só que parcelando essa grana. E o Sevilha não aceitou. Aí agora parece que vai aceitar fazer um bem bolado lá. Talvez Guilherme Arana volte ao Corinthians. E também foi um jogador que saiu daqui muito em alta. Só que chegou na Europa. E não arrumou absolutamente nada de bom. Então galera. Esses são os nossos 10 jogadores aí. Que a gente. É. Eu e o La Russaão analisando. Foram pra fora e não conseguiram arrumar muita coisa. Se vocês discordam dessa lista. Deixa aí nos comentários. Quem vocês acham que faltou aí nessa lista. A gente pensou em Paul Bernard. Oscar. Mas eu acho que esses caras jogaram Copa do Mundo. Então não foram uma aberração tão grande. Mas se vocês acham deixa aí nos comentários. Certo? Se vocês curtiram esse estilo de vídeo. De tipo top 10. Alguma coisa. Deixa aí nos comentários. Ou manda lá no Twitter pra gente. Top 10. Alguma coisa que vocês querem que a gente faça. Que a gente vai estar lançando aí. Certo? E é isso galera. Se inscrevam no canal. Deixa o like. Ativa o sininho. Compartilha com todos os amigos aí. Pra gente estar mantendo essa frequência de vídeo. E tamo junto. Certo? Até o próximo vídeo galera. Forte abraço.